Saravá Pombogira Madalena A Pombogira me estendeu a mão Acreditando em meus sonhos então Me deu força, me deu coragem A Madalena ela é rainha de verdade Me deu força, me deu coragem A Madalena ela é rainha de verdade Por isso hoje lhe agradeço Se não fosse você o que seria de mim mesmo Por isso hoje lhe agradeço Se não fosse você o que seria de mim mesmo Mas antes tu me disse assim Cuidado com a vaidade O degrau que te levanta É o mesmo que derruba A humildade ela é a chave do sucesso Perdendo isso tu perde o teu progresso A humildade ela é a chave do sucesso Perdendo isso tu perde o seu progresso Pois Madalena dá Madalena toma Madalena dá Madalena toma Eu quero ver quem pode mais Que a rainha dá demanda Eu quero ver quem pode mais Que a rainha dá demanda Madalena dá Madalena toma Madalena dá, Madalena toma Saravá Rainha Madalena, salve suas forças